E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone desses mais vídeos E um vídeo diferente pessoal porque a princípio eu queria dizer que eu não morri tá E queria dizer também que eu vou voltar com os vídeos Mas esse aqui é um vídeo diferente pessoal porque eu senti necessidade de trazer pro canal Porque como vocês sabem eu tenho um servidor de HG que é o LikeHG Ou o LikeKids, a rede toda né, que a princípio também só tem HG que vai ter em breve PVP E bom, nesse vídeo eu vou falar algumas coisas principalmente das pessoas que jogam no LikeHG Bom, pra quem joga e pra quem é Youtube também ou VIP até Ou até tem vontade de ganhar kit aqui no LikeHG Eu aconselho muito que vocês vejam esse vídeo pessoal Por quê? Porque eu acredito que o Like ele é o único que dá oportunidade pra vocês ganharem kits Principalmente as pessoas que não tem condições ou até mesmo Youtubes menores Por que não? Eu tenho uma lista aqui que eu vou seguir essa lista então acompanha aqui comigo esse vídeo tá Porque é muito importante pra principalmente pra todo mundo que gosta do LikeHG Que joga no LikeHG tá A primeira coisa que eu vou mostrar que muita gente não sabe pessoal Que é um IP que a gente tem Que é o hg.like.com.br Pra que serve esse servidor Simplesmente você entra e é conectado no IP que tem mais players Ou que vai ser próximo ao começar Basicamente é isso Bom, assim como eu e algumas pessoas sabem sobre o lag que tava havendo no LikeKids Assim como todo mundo sabe Eu e todos os admins, no caso são 3 admins Estavam tentando resolver esse problema E bom, um desses problemas era a geração de Chunky Tipo, se eu clicar aqui no mapa de teletransporte E fosse pra alguma coordenada aleatória Ia dar lag porque ia gerar Chunky Mas o que a gente fez? A gente deixou esse mapa habilitado pra todo mundo Todo mundo pode usar esse mapa Você abre, mas tem uma diferença Esse mapa só vai servir pra você olhar a coordenada Tipo, se tem um pantono aqui Tipo em 300 menos 100 Você vai anotar essa coordenada e vai pra lá Basicamente você é isso A gente adicionou 2 kits novos Se vocês querem saber quais desses 2 kits Vai lá no Twitter do like Segue o Twitter do like Porque sempre eu ou os outros 3 admins estão tweetando sobre isso também No caso foi o kit Storm e o kit Rain Como eu disse O like sempre dá oportunidade pra você ganhar kit Como assim pessoal? Sempre quando você está jogando um like Você ou você mata Ou você ganha a partida Ou você ganha um XP Pra que que você vai trocar por esse XP? Você vai trocar Quando você acumular muito esse XP Você pode trocar esse XP por kits Dentro do jogo Tá, como que eu vejo meu XP? Como que eu troco meu XP por esses kits? Tem um IP galera Chamado XP.likekits.com.br Você entra nele Quando eu logar Você clica aqui E você pode ver o seu XP No caso O que que eu posso comprar com o XP? Se você tiver muito XP Você pode escolher um desses kits Que estão aqui na lista Ou Permissões Como entrar com o servidor lotado Expectar depois de morto E renascer antes dos 5 minutos E ainda mais galera Que a partir de hoje Até eu acho amanhã A gente vai deixar o double XP O que que é o double XP? Você vai ganhar o dobro de XP Quando você ganha no partida Se você ganhar 400 XP no partida Você vai ganhar 800 XP na partida Porque a gente colocou isso Justamente Só pra hoje Então caso vocês queiram ganhar kits Tentar trocar XP por kits Eu acho uma boa Você jogarem agora no like Porque é até amanhã de noite Que isso vai ficar Vamos lá sobre a tag youtuber Galera A tag youtube Vocês podem digitar aqui no chat Barra youtube Se você tiver 3 mil inscritos Você não tem direito A tag youtube Você tem direito A tag pro galera O requisito da tag youtube São 5 mil inscritos Ter um feedback bom E ter principalmente Um vídeo ou mais No like hg Eu não estou responsável Por tags youtube Mas eu também posso Usar a tag youtube Até porque eu sou dono Logicamente Mas caso vocês Queiram ganhar a tag youtube Se vocês tem esse requisito Aqui no like Você pode enviar no twitter Com a hashtag LKYT Falar algo resumido Tipo Tem um canal Com tantos inscritos Queria tag youtube Pronto Sobre a tag pro Se vocês não tem esse requisito A gente está deixando Uma tag pro Para 3 mil inscritos Então tipo Você pode jogar no like hg Com a tag pro E eu acho uma boa Para quem tem 3 mil inscritos E não tem kits Aqui no like Principalmente É a mesma coisa Hashtag LK Pro Lá no twitter Você vai fazer a mesma coisa Tem um canal de 3 mil inscritos Gostaria de ganhar a tag pro No like hg Sim Como eu disse Eu não vou ficar responsável Por essas tags Mas eu também Vou ficar dando uma olhada Se eu achar Alguma coisa interessante E eu posso até Arrumar uma tag Pra vocês Mas teve duas tags Pessoal Duas tags novas Que foi criada Eu ametei o tempo Aqui pra mostrar Uma outra tag Pessoal Que é a tag Semipro É uma tag Pra ajudar Pessoal Quem tem Canal entre 1 mil e 2 mil inscritos Pra que que vai servir Se você tem um feedback Bom Eu vou pedir Que vocês vão Agora no twitter Com a hashtag LK Semipro Eu estou responsável Por dar Essas tags Então fala Tenho canal De mil inscritos Ou 2 mil inscritos E gostaria de ganhar A tag semipro No like hg Ou coisa assim Um texto simples E manda seu canal O que é que vai ter Essa tag semipro Basicamente vai ter Um kit escolhido Por mim E algumas permissões Vai ser um pro Só que um pro diferente Vão ter A princípio Esses kits Surprise O gal ninjas Estão perder Apenas Apenas Inferno Vai poder entrar Quando você Viver Cheio Vai ter Permissão Do fly Uma tag Que eu escolhi Daqui a pouco Vou mostrar Vai ter direito A respawnar A expectar E a escolher Kit Depois que a partir De iniciou A tag semipro Galera Essa tag Aqui No caso É um branquinho É um amarelo Mais puxado Pro branco E bom galera Tem uma outra tag Que essa tag Eu só vou dar Pra no caso Eu também estou Responsável por essa tag Que é a tag Youtube Plus Galera Como que vai se vir Essa tag Basicamente é o seguinte Você Que é youtuber Já no like Você entra em contato Comigo Pode ser no twitter Porque só quem vai ter Essa tag Vai ser Pessoas que eu confio Mas mesmo assim Mesma coisa Has tag LK YT Plus O que que vai ter Diferente nessa tag Você vai poder Banir hacks Com essa tag No caso Tag Youtube Plus É um youtuber Normal Só que deitado Itálica E essa tag Eu também estou Responsável São as únicas tags Que eu estou Responsável É a Youtube Plus E a Semi Pro Pra quem tiver Semi Pro É só quem realmente For merecer Youtube Plus Quem eu realmente Eu confiar No caso O Youtube que ganhar Tag Plus Vai poder banir hacks Ou fazer uma série De banir hacks Aqui no like kits Enfim Tem um novo kit Aqui no like Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Que é o Ren Deixa eu mudar Aqui o tempo Porque eu Adiantei demais Essa partida Mas tudo bem E galera Pra quem não tiver kit Eu não tenho muita coisa Pra fazer por vocês Eu só vou ter como pedir Pra vocês comprarem VIP Ou até kits Aqui no like HG Porque tipo Eu preciso manter também O like HG Né galera Como é que eu vou pagar A máquina Se não tiver renda E caso vocês Queiram me ajudar Pessoal O link da loja Vai estar aqui Na descrição Eu aconselho Que vocês me ajudem Compre também VIP Pro Pra estar ajudando Ou VIP Pro Kit Qualquer coisa Sempre vai estar ajudando No servidor Também estamos Aceitando PagSeguro Galera Mas a princípio É só VIP MVP VIP Pro VIP Pro Um mês E três meses Se eu não me engano Tem a galera também Reclamando Do VIP Pro Por boleto Eu vou explicar Você vai entrar No site do like Vai ter uma aba Do PagSeguro Você vai comprar Logicamente Quando a sua Translação For aprovada Você vai Entrar no servidor XP Vai digitar Ativar Barra ativar E o nick da translação Pessoal Depois de algum Acho que de 20 minutos O seu VIP vai estar ativado Então prestem bem atenção Quando vocês forem comprar No site está todas as informações Tem um aviso bem grande Falando de como ativa E bom Eu vou demonstrar um pouquinho Do kit novo Caso vocês queiram Um kit novo Vocês me avisem Nos comentários Deixem um like Porque o like é bem importante Posso estar trazendo Esse kit No próximo vídeo do canal Por que não? Kit Rain Basicamente ele joga Flechas galera Tem um outro kit Que é o Storm Que é bem bom Que inclusive Eu vou também estar trazendo Vocês podem ver Eita Deu uma travada De FPS aqui Ele fica atacando Um flash durante Um período de Acho que é 3 segundos Ou são 5 segundos Eu não lembro 3, 5 ou coisa assim Os vídeos com frequência Vão voltar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É um vídeo rápido Mas para explicar Sobre isso E é isso Venha aqui no like HG Estou jogando agora No like HG Então quero que vocês me encontrem No HG Vamos tirar uma print aí E é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Valeu pessoal E até mais tarde Ou amanhã Com mais um vídeo